A Fera na Selva de Haney James Haney James é um escritor norte-americano, nascido em 1843 e falecido em 1916. Apesar de norte-americano, a certa altura da sua vida, quase no final da vida, ele se naturalizou em inglês. Ele viajou muito, saiu muito dos Estados Unidos, era um escritor que estava frequentemente na Europa, na França, na Inglaterra, na Itália. E escreveu muito também. Ele escreveu ensaios, ele escreveu crítica literária, ele é autor de um livrinho que saiu até em português sobre o Gustave Flaubert. Ele escreveu muitas cartas, ele se correspondia com escritores, discípulos dele, em várias partes da Europa e mesmo dos Estados Unidos. E ele escreveu muita ficção também, muita literatura, romances, novelas, contos. E o James é um escritor, vamos dizer, polêmico. Existe uma ala da crítica que diz, porque a literatura do James e a escrita dele passou, segundo os entendidos, por três fases. Então existe uma ala da crítica que diz que à medida que o James ia chegando a uma determinada altura da vida dele, da obra dele, ele foi tornando a sua escrita cada vez mais hermética, cada vez mais intrincada e usando palavras em excesso para dizer coisas simples. Que a melhor fase da ficção dele teria sido a chamada segunda fase, onde ele publica um livro que a maioria concorda que é o seu romance mais bem sucedido, mais bem realizado, que é o retrato de uma dama, retrato de uma senhora, que já foi filmado até com a Nicole Kidman. Mas existe uma ala da crítica que diz que a chamada terceira fase do James, que é uma fase da obra dele, como disse, para alguns hermética, excessivamente intrincada, existe uma ala da crítica que diz que essa fase, que é do final do século XIX, 1899 mais ou menos, até o final da vida dele, teria sido a grande fase, a fase das obras-primas sucessivas do James. Enfim, é um escritor polêmico, porque para os leitores também, existem aqueles leitores apaixonados, apaixonados pelo James, pela literatura dele, pelo seu texto, e eu me incluo entre eles, e existem aqueles leitores que acham o James um chato. A Feira na Selva faz parte da chamada terceira fase. Ele publicou essa novelinha, mais ou menos em 1899, 1900, 1901, 1902, por aí. Entra na terceira fase. E em português nós temos, que eu saiba, pelo menos, pelo menos duas traduções de A Feira na Selva. Sorte nossa. Existe uma tradução que saiu pela editora Rô, porque eu creio que é a mais antiga em português, feita pelo falecido Fernando Sabino. E existe uma tradução mais recente, de 2007, publicada pela Cossack Knife, feita pelo José Geraldo Couto, que eu suspeito é a nossa maior autoridade brasileira no reino de James. A Feira na Selva é, nas palavras do próprio José Geraldo Couto, uma variação do tema da alma gêmea, do amor em estado puro, que no universo do James, segundo o José Geraldo Couto, nunca se concretiza. A Feira na Selva conta a história de um homem que sente, desde que é jovem, que alguma coisa muito forte, muito extraordinária, muito assustadora, possivelmente, vai acontecer a ele. Que não é uma coisa que ele possa evitar e não é uma coisa na qual ele tem que fazer nada. É uma coisa pela qual ele tem que passar. E, a determinada altura, ele descobre que ele havia confidenciado esse pressentimento dele, que ele tem desde que ele era bem jovem, a uma moça que ele havia conhecido e ele nem se lembrava mais que havia confidenciado isso a ela. E, quando ele a reencontra, ela pergunta se já aconteceu. E aí ele descobre que, quanto a ela, se lembra e diz a ela que não. Os dois reatam o conhecimento e, então, ela diz a ele que vai esperar que aquilo aconteça. Vai ficar esperando junto com ele. Os anos passam, os dois estreitam a sua amizade, mas, com o passar do tempo, a saúde dessa amiga dele, que agora já é tão idosa quanto ele, começa a se deteriorar. E uma noite em que ele vai visitá-la, ela está muito abatida, muito pálida, muito magra, muito enfraquecida. E está sentada em um sofá, em uma poltrona, quando ele entra para vê-la. E eles começam a conversar, ela tem dificuldade até de falar, até que, em um determinado momento, ela se levanta de onde ela estava sentada, fica de pé por uns instantes e diz, E aí ele fica muito aflito, porque ela começa a se sentir mal, ela tem que ser outra vez colocada no leito, ela é assistida por médicos, pelos empregados, enfermeiras, nem lembro mais. Mas o fato é que ele tem o seu acesso a ela vetado, ele fica tentando tornar a vê-la nos dias seguintes, volta à casa dela para falar com ela, para saber como é que passou, como aquilo aconteceu e ele nem sentiu. Mas ela falece, sem que ele possa voltar a vê-la. E ele fica, então, sem saber como é que passou e como é que ela sabia, como ela percebeu e o que realmente aconteceu. Ele só vai descobrir, muitos anos depois, quando ele está diante do túmulo da sua amiga, ele havia viajado durante alguns anos, ido a outros países, saído dos Estados Unidos. E aí, muitos anos depois, ele retorna e vai visitar o túmulo dela, no cemitério. E com aquele, como se fosse um ressentimento, uma mágoa, porque ela se foi e ele não sabe. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que foi que ele enfrentou e não percebeu. Mas aí, nessa cena no cemitério, ele descobre. Ele finalmente descobre. Qual era a grande experiência que ele tinha que ter, qual era o grande acontecimento da vida dele, terrível, tenebroso, forte, difícil, assustador, que ele teria que atravessar e que passou por ele. E ele não percebeu. A Fera na Selva é uma novela que, como se vê, abre o leque para diversas interpretações. A parte desse comentário do José Geraldo Couto, sobre o tema da alma gêmea, o amor em estado puro, o amor que fica no plano do ideal e nunca se realiza, a Fera na Selva também pode ser uma colocação, uma exposição literária sobre o nosso temor da mediocridade, o nosso anseio de sermos, de sermos, cada um de nós, pessoas especiais, pessoas valiosas, importantes. A Fera na Selva se vale de um texto muito, como é o texto do James, na minha opinião, muito esmerado, muito trabalhado, muito sutil. E existem outras interpretações possíveis que a novela pode ter, que eu fico só nessas, mas vale dizer que, na minha opinião, um dos grandes méritos, uma das maiores qualidades do James é que você pega uma obra dele e dificilmente você, quando torna a ler, encontra o mesmo texto. Você sempre encontra mais, você sempre tem a sua impressão primeira refeita, posta em dúvida. O texto do James engana, no bom sentido, o leitor. É um texto que pede atenção do leitor. Me parece que essa era uma das qualidades primordiais do James. Era um escritor que acreditava na inteligência do seu leitor e queria a cumplicidade dele.